A história de uma ilha com nome de santa. Séculos XVI e XVII. Os desbravadores navegando pelos mares do sul descrevem a ilha encontrada. Praias, montanhas, rios e mangues. Beleza igual não há. Século XVIII. De povoado para a vila Nossa Senhora do Desterro. Dias Velho e os açorianos iniciam uma história de amor por esta terra. Século XIX. De vila para a cidade inaugura-se um período de prosperidade. Gregos, libaneses, italianos, alemães, portugueses e franceses ajudam a preparar a cidade para um progresso sonhado. Século XX. Florianópolis assinala o processo de desenvolvimento urbano. Ponte Ercílio Luz une a ilha ao continente, formando uma só cidade. Em 1940, nas tardes ensolaradas, descia-se a rua Esteve Júnior, cheia de casarões, chácaras e outras belezas. Um ar de modorra ali pairava. Século XXI. Ainda existe o tilintar dos birros e o barulho do mar a nos embalar. A magia do passado mistura-se com o presente, onde o canto do vento sul anuncia um novo dia, a cada dia a repousar. Ela, bela e faceira, ilha da magia, terra de sol e mar. A magia do passado mistura-se com o presente, onde o canto do vento sul anuncia um novo dia, a cada dia a repousar. A magia do passado mistura-se com o presente, onde o canto do vento sul anuncia um novo dia, a cada dia a repousar. A magia do passado mistura-se com o presente, onde o canto do vento sul anuncia um novo dia, a cada dia a repousar.